Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre seguro de viagem. Pois é, meus amigos, minhas amigas, muitos me pediram aí para que eu falasse desses seguros, então nós vamos tratar desse assunto aqui hoje e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem, muitos me perguntam quanto que é um chip de viagem, como que é que faz para poder pagar um seguro de viagem nacional ou internacional, onde eu emito isso e eu vou mostrar para vocês algumas parcerias que nós fechamos aqui para ajudar vocês na hora de escolher um seguro para todas as idades, de 0 a 75 anos, por exemplo, você vai poder escolher um seguro aqui que vai encaixar dentro do seu perfil, tá? E também você poderá fazer compra de chips e pesquisar passagens aéreas pelo site que eu vou disponibilizar para vocês também. Muitos têm dúvidas de como que faz para poder emitir um seguro, se quer emitir pelo cartão, bem, dependendo do cartão que você tem, você também pode emitir um seguro viagem internacional, né? Se você pagar passagem aérea com o cartão de crédito ou pagar as taxas de embarque com o seu cartão de crédito, você tem a segurança do cartão em cobertura. Muita gente tem medo de fazer isso devido à burocracia que é preencher o formulário da operadora, fazer o cadastro e caso dê um problema, o pessoal tem um pouco de receio de ligar para a operadora e ter que explicar e tudo mais, por ser um seguro cadastrado aí de forma mais neutra, podemos dizer assim, né? E já um seguro que é comprado, no caso pela operadora, você tem a cobertura, logicamente, daquilo que você comprou, até o valor teto que você escolheu do seguro. Então nós vamos mostrar aqui para vocês algumas simulações, tá? Bem, aqui nesse link, você está vendo ali que tem assim, para simular, se eu seguro, clique aqui. Deixa salvo, para que você saiba, esse blog nosso, na sua pastinha de notas, se chama altarendablog.com.br, que sempre teremos atualizações de links ali para você poder usar. Então no nosso blog, altarendablog.com.br, você vai clicar aqui nesse links, vai abrir para você todos os links de seguros, chip e viagens, tá? Bem, para começar, esse valor aí de 15% de desconto no seguro, pode ser aquele mood de 15 para 20, para 25, depende do período de viagem, sempre terá uma promoção aqui, tá? Então, por exemplo, está aqui, ó, use férias 20, olha ali em cima, está vendo? Use férias 20 e garanta 20% de desconto por tempo limitadíssimo. Então, aproveite esse cupom, expira em 59 minutos, uma hora aqui, no caso que eu estou gravando o vídeo, ele está mostrando isso, tá? Bem, para você aplicar o desconto, você pode escolher ou clicar nesse botão verde, que você está vendo aí, ó, aplicar com 15%, já vai automático gerar esse cupom, ou na hora de você fazer o pagamento, você tem lá a opção de colocar o cupom, eu vou mostrar para vocês. Bem, gravem aí, férias 20, é uma promoção, e tem aqui, desconto com 15%, clicando nesse botão verde, igual eu mostrei para vocês, tá? O Danilo até circulou para você, onde você clica, vai mostrar esse botãozinho que você está vendo. O destino, ele vai mostrar se é no Brasil, se é um voo nacional, se é um voo internacional América do Sul, Europa, América do Norte, América Central, Oceania, e por aí vai, você vai escolher para onde você vai, tá? Então, vamos falar que nós vamos para América do Sul, por exemplo, né? Vamos pegar um exemplo que nós iríamos para Buenos Aires, um exemplo aqui, tá? E aí, você vai colocar uma data possível que você vai viajar. Vou colocar aqui, por exemplo, dia 3 de outubro ao dia 7 de outubro, tá? Estou colocando esse período de 3 de outubro a 7 de outubro, igual vocês estão vendo aí. E depois tem lá o seu nome, que você vai colocar, depois você vai colocar o seu e-mail e o seu telefone. Agora aqui eu vou só ir pesquisar e clicar em pesquisar. Coloquei meus dados, pesquisa, tá? Bem, você viu lá que está aqui, América do Sul, de 3 de outubro a 7 de outubro, e aí ele me trouxe, você pode ver aqui, a primeira eu coloquei filtrar para o custo-benefício. Então, o menor, a gente pode clicar aqui, por exemplo, escolher o que eu quero, né? Custo-benefício, menor preço. Então, o menor preço, eu cliquei do ladinho aqui, nesse botão menor, eu cliquei nesse botãozinho do lado, né? Cobertura, maior preço, custo-benefício, e coloquei menor preço, tá? E aí apareceu para mim, por exemplo, esse seguro, o primeiro que vocês estão vendo aí, com o valor de R$32,83, tá? Você pode olhar em cima a faixa etária, tá? Que vai se atende você ou não. E aí você vai procurando por faixa etária, caso você queira. Por exemplo, esse Travel Assist, ele atende de 0 a 75 anos. E a despesa médica hospitalar, ele está, por exemplo, de R$30 mil, R$400 suplementar, seguro de bagagem, tá? Então, ele vai te mostrando o valor da cobertura. E você tem vários seguros que você pode pesquisar, né? De toda a faixa etária, os valores que você quer, tá? Quanto maior é o seguro, maior será o benefício. Então, colocar custo-benefício, por exemplo, ele vai trazer aqui outros valores de seguro para a gente, caso eu queira, ó. E aí você observa que o seguro também, ele tem aquele seguro básico mais Covid, né? Caso de usar por causa de Covid, ele tem essa cobertura também. Aí, ó, para vocês verem aí, tá bom? Então, assim, os valores de seguro, você viu que não são caros, dependendo do valor da cobertura que você quer buscar para você, tá? Então, aqui em seguro, seria isso. Vamos supor que eu queira pegar, por exemplo, esse Assis Card, que tem aqui esse valor que eu queira, né? E eu quiser, no caso, também colocar outros agregadores, eu quero colocar outros segurados, eu clico nesse botão que vocês estão vendo aí, ó, adicionar segurados, e eu vou adicionando quantos segurados eu quiser aqui para o seguro, tá? E ele vai somando os valores, tá certo? No final, você vai aplicar a férias 20 ou já usar esse desconto clicando no botãozinho verde que vocês viram, tá? Então, em termos de seguro, é isso que vocês terão aqui nessa página. Muito fácil, simples. Dependendo do seguro que você escolhe, ele gera para você um aplicativo. Então, eu fiz um aqui para mim, na verdade, fiz dois, né? E aí, ele me deu a opção desse aplicativo que eu vou mostrar para vocês, que é o Universal Assistência. Então, esse meu seguro da Universal Assistência, ele vai me dar essa cobertura, e caso eu precise mostrar e usar, eu tenho um aplicativo aqui para poder usar e pedir os benefícios, tá bom? Depois eu tenho aqui a opção de encontrar um chip de viagem. Chip de viagem, tem muita gente que quer comprar o chip e já sair daqui do Brasil, já tudo certinho para não ter problema na hora de chegar no destino. E aí, tem o chip, que é o chip América Chip, é uma das maiores operadoras aqui de chip, aqui nós temos, internacional. E a América Chip, ele trabalha com vários planos e serviços para todo mundo, né? Então, por exemplo, chip nos Estados Unidos, México e Canadá, a partir de 31 dólares, né? Aí, tem chip para a Europa, chip para a América do Sul, central, chip Mundi, que é um chip mundial, tem de quase 200 países aí, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como funciona o caso do chip, tá? Eu vou clicar um aqui, já que eu falei que eu vou para a América do Sul, então eu vou clicar, então, na América do Sul, que é para onde nós iremos. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, clicar, chip América do Sul, ver planos com chip e ver planos com iSIM. Vamos pegar com chip, que é, o chip chega aqui na nossa residência. Faça sua viagem para a América do Sul, central, Caribe, com internet 4G ilimitada. Então, ligações, internet 4G ilimitada por 49 dólares, né? E depois tem todas as informações aqui do chip para vocês no site, tá? Vocês podem ver que no site aí tem várias informações. Então, eu vou clicar em ver mais, tá? Quero ver mais, ilimitada, preço em dólar, somente internet, Estados Unidos, opcional, caso eu queira. Escolha o número de dias. Então, eu posso pegar até 30 dias, tá, pessoal? Ele vai mostrar aqui a opção de até 30 dias, caso eu queira, do chip. Eu vou ficar apenas, vamos falar, 4 dias. Então, eu vou usar o mínimo, que é 5, tá? Eu desejo usar nos Estados Unidos, então, mais 3 dólares? Não, eu não quero. Então, vai ficar 49 dólares, tá? E data da ativação. A data que você vai começar a usar o chip. Então, por exemplo, vocês sabem que aqui no Buenos Aires são 3 horas, né? Então, se eu for sair, por exemplo, no dia, no outubro, dia, por exemplo, dia 4, eu vou chegar no dia 4 mesmo, né? Lá em Buenos Aires. Então, eu já vou ativar no dia 4 mesmo. Então, que dia que eu quero que eu já ative no dia 4, né? Então, a partir do dia 4, tu começa a contar 5 dias. 4, 5, 6, 7, 8, tá? Então, sempre a data que você ativa, começa a descontar já o chip, mesmo que você está no Brasil. Porque é por dia, não é por hora, né? Então, você vai chegar lá em Buenos Aires, o chip vai estar instalado no seu celular, funcionando perfeitamente. Você vai ligar o home, logicamente. E aqui tem todas as instruções de como que funciona o chip. Eles vão entregar nas cidades que estão disponíveis. São Paulo, Rio de Janeiro, tá? Então, você vai ter que usar dessa forma. E depois, caso você não tenha essa função de chegar o chip na sua residência, você vai usar o eSIM, que é o virtual, né? Então, você tem essa opção também, tá? Então, dependendo de onde você vai, você vai escolher o chip aqui tranquilamente, fazer a... Analisar tudo o que você quer do chip, se ele vai atender as suas necessidades. Se atender as suas necessidades, você vai usar essa opção. Então, se você mora em São Paulo, Rio de Janeiro, vai chegar na sua casa o chip. Caso contrário, vai usar o eSIM, que aí também vai atender todos vocês aí, tá certo? E por fim, caso você queira verificar a passagem e tal, tem um link também aqui que vai puxar pra vocês as passagens promocionais. Então, você vai escolher a data origem que você quer e vai clicar em pesquisar, tá? Sempre as datas direitinho, ele vai transferir você por página do site. E aí, você vai escolher as promoções que você quer através desse link que eu estou deixando pra vocês aqui, dessa passagem, ofertas pra viajar, tá bom? Então, gente, é tudo isso completo pra vocês. Vocês vão poder pagar no cartão de crédito, no Pix, pode parcelar também. Dependendo do valor, você vai poder parcelar no cartão de crédito. O legal disso daqui é que você não precisa falar com um humano. Ou seja, se é uma corretora, por exemplo, você é obrigado a passar pro corretor, pro corretor pesquisar, vai te fazer perguntas e tal, bate, volta, bate, volta, ele vai te mandar umas duas, três simulações. Aqui não, você tá enxergando uma quantidade de seguros que aparece e você escolhe qual que mais atende você. Se você quer o mais barato, vai no mais barato só pra poder passar, né? Geralmente na Polícia Federal, porque eles vão te pedir lá, às vezes, o seguro. Dependendo da companhia aérea, vai te pedir o seguro também, você vai mostrar que tem o seguro comprado, tudo certinho. Fica mais fácil pra você viajar fora do Brasil. E também, caso queira viajar no Brasil com o seguro, também tem a possibilidade de emitir seguros no Brasil, tá certo? Aqui pra vocês a nossa parceria pra emitir seguros, chip, passagens aéreas, pelo nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos pra um abraço, então. Adriana dos Santos, um grande abraço. Paula da Silva, um grande abraço. Cristina Rodrigues, um grande abraço. Sandra Mota, um grande abraço pra você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. 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 Fique com Deus.